Fala família, tudo bom? Olha com quem eu estou E olha com quem eu estou aqui também Seu Jura Seu Jura, falou Jura Rapaz, o que esse povo gosta de você Não é brincadeira Hein galera? Galera, vocês não gostam desse cara aqui? Esse cara aqui é demais E olha só a novidade que esse cara trouxe aqui Lucinho tá aqui também Vocês já conhecem Olha a novidade que ele trouxe pra cá Isso aqui a gente chama de moto elétrica Mas também pode ser chamado de patinete elétrico Mas vamos chamar de motinha elétrica, né? É moto elétrica Me conta aí Jura, por que você trouxe Essa moto pra cá Tá sendo vendida aqui na Guimarães E me conte aí, já tem um monte de coisa aqui que você me mostrou Mas mostra aí pra galera que depois eu vou fazer O test ride Por que você trouxe essa moto pra cá? Bom, veja bem, hoje a gente tem que pensar muito Em ecologia e Energia sustentável Isso Então a motocicleta elétrica como carro elétrico Na verdade hoje é o futuro Tendência, né? É tendência Só que infelizmente a gente não sabe ainda Como é que tá a legislação pra esse tipo de veículo O carro já tem uma legislação O Brasil já tem uma legislação Só com a motocicleta ainda Asculta, patinete Não tem uma legislação ainda sobre isso Nós estamos vendendo Porque hoje é uma tendência de mercado E a gente tem que acompanhar Hoje é uma tendência de mercado Tem que acompanhar uma evolução Vamos dizer assim Então nós procuramos uma marca conceituada Uma marca que já tá no Brasil há muito tempo E estamos representando ela aqui em Salvador Hoje nas três lojas da Suzuki Que em Laude Feitas, aqui no Algonjá e no Comércio Já estão vendendo E assim, eu não tenho muita informação, Chico Porque eu também só andei nela em São Paulo Num quarteirão Vou deixar pra você, na verdade Passar pra seu público, né? A sua... A sua... A minha percepção em relação a moto A sua percepção em relação a moto Qual a marca dela? Essa marca dela tá aqui Ela é Move Ela é Move Vocês podem entrar no site Ah, ela é Move Ela é Move É Tem um site muito bacana, muito legal Bem explicativo Eu tava no salão, Chico, uns 15 dias atrás E pesquisei várias marcas lá Não falando de outras marcas Mas foi a marca que... São várias que tem aqui hoje no Brasil, né? E assim, foi a marca que me deu mais confiança Que eu fui na fábrica, conheci... Na fábrica não, no distribuidor Sim Andei, fiz um teste lá Vi uma estrutura boa dele lá Pra reposição de peça Então foi o que me deu mais confiança Foi essa marca O que você me falou foi de potência dela É, existe ela de 1500 watts De 2000 e de 3000 No caso dessa, é a potência maior Porque aí, como é uma moto Que eu vou deixar aqui pra teste também Se alguém quiser depois vir aqui fazer um teste É uma moto que eu achei necessário assim Não que seja até mais econômica, vamos dizer assim Porque você sabe que o motor Quanto mais forte, às vezes consome mais Mais energia, consome mais gasolina Então como é uma moto que vai ter vários testes com elas Assim, vamos dizer assim De ladeira, de trânsito E aqui tem muita ladeira, né? Eu optei em pegar uma pra teste a mais forte Mas eu queria ver que você andasse Depois eu também vou andar Mas você já rodou lá em São Paulo que eu vi o vídeo Eu rodei Lá no salão Foi uma coisa assim, não foi até na rua lá no fabricante Foi assim uma coisa muito rápida, na verdade Aí sim, só o dia a dia Agora é uma tendência hoje Sustentável, a energia sustentável Eu acredito que tem tudo a ver Beleza Lucião Nada Jogue duro aí O que você sabe dessa moto aqui? Porque a gente está ainda tateando, né? É um mercado novo, é tudo novo Estamos no início ainda O senhor Guimarães trouxe essa Boa, belezinha pra gente aqui Pra gente vender E é um veículo Pra você se deslocar em pequenas distâncias Que é fantástico Ela não está ligada Se você acelerar ela vai embora Você não está nem vindo ruído É, não tem ruído Mostra aí, só que ela tem chave Ela na verdade Você vai no start Tá aqui, né? A gente desliga Ah, entendi Não tem chave Aqui a gente vai Ligar ela Inclusive ela tem Bluetooth E ela fala É, ela fala Ela tem um Bluetooth Que você pode conectar a música que você quer Você deu pra ir Vou botar uma musa aqui rapidinho Ah, legal Você vê que é um sonzinho legal Como ela é elétrica Ela não faz ruído Então o seu sonzinho é bom Freio a disco Freio a disco Tem alarme também Ela já vem com alarme Só que eu não estou com o alarme conectado ainda A gente vai fazer essa conexão E outra coisa Você pode Eu vou desligar ela aqui um minuto Aqui a bateria dela Tá Você pode destacar a bateria Você vai desconectar ela Com a chave dela Uma chave que Pra você sacar a bateria Agora Se você não conseguir sacar Não tem problema não, tá? Você vai sacar a bateria E você pode levar Pra você carregar Ah, pra carregar Você vai carregar na sua residência Ou no trabalho Ela vem com o carregador É porque o carregador está guardado Sim, sim Ou no trabalho Você parou Exatamente Ela tem algum sistema de trava Assim, por exemplo Eu estou parado em algum lugar Exatamente Na verdade é esse sistema do alarme Ah Eu não peguei a minha Eu já peço desculpa Não, fica tranquilo Chegou agora, tá, gente? O Lúcio está estudando ainda Essa moto Exatamente Essa aqui é uma de 3 mil volts Aí eu acabei de ligar a bateria Aí ela dá um bip, né? Inclusive Você pode Conectar outra bateria Ah, é isso que eu achei Tem um outro modelo Que a bateria fica embaixo Então você pode colocar duas baterias Você pode colocar duas baterias Você pode comprar uma bateria extra E colocar aqui A mesma bateria Igualzinha Aquela cada aqui certinho E a mesma coisa Carregar Na tomada comum, gente Você não tem uma Uma tomada especial É uma tomada de 3 pontas Comum Então Então Que não tiver essa tomada Que é o lixão de Rabelo Grande É grande Viajante mesmo Então Então se você não tiver Você tem um conectador Que você bota nessa tomada Vai pra tomada de duas Duas entradas também Aqui tem um mini baúzinho Levar uma carteira Levar um aumento Alguma coisa Legal É uma graça Legal, velho Legal E no funcionamento dela Vamos ligar aqui Mais uma vez Mostrar Tem buzina Tem Pisca Pisca Ah, tem que ir no edge Certo É Farol E o edge Atrás também Atrás também Mas quando você freia Ela acende? Acende É Acende Tem um stopzinho Com pista Tem direitinho Sim, sim É muito legal É um veículo Se você conectar Uma segunda bateria Você aumenta Aumenta Aí eu vou fazer uma pergunta Que eu acho que você ainda Não sei se você já sabe preço Você sabe quanto custa Uma bateria extra dessa? Bom, a bateria vai variar Com a vontade também É a mesma coisa Do modelo da motocicleta Vai variar pela vontade Existe bateria A partir de mil e oitocentos reais Até três mil e quinhentos reais Aí depende da vontade Que você queira Eu vi um vídeo De um cara Um youtuber Fazendo uma crítica Dizendo que a bateria Custa cinco mil reais Não, não Procede? Não, não Você encontra no próprio site Da Elemone Sem as baterias originais dela Você pode chegar É só abrir o site Você vai ver logo Bateria Você vai ver lá destacada Bateria de mil e quinhentos De dois mil e três mil Depende da vontade Aí vai ter os preços variados Então o preço Você acha que vai de mil e oitocentos? De mil e oitocentos A três mil e quinhentos reais Mais ou menos Legal Legal E eu Essa aqui principalmente Ela vai na velocidade Até sessenta quilômetros Mas tem Ela tem aqueles Aqueles As velocidades Você escolhe? Nível um, dois, três Vamos comprar Para o motos esportivo Agora Ela tem os níveis aqui Que você pode dar Mais potência a ela Entendeu? Então quanto maior o nível Tem um, dois e três Quanto maior o nível Você vai ter um uso de carga Maior também Então tem esse porém A mesma coisa Você montar com duas pessoas Ela vai ter realmente Um uso de carga Um pouquinho mais Que ela gerar mais força Quem quiser comprar Aqui na Alimanj Tem garantia? Tem Ela está vindo com garantia E a gente também Está entrando em contato Com o pessoal direto Da L-Move Para a gente Ter o acesso mais rápido Entendeu? Legal Então ela está tendo garantia É tudo direitinho A gente não vai fazer Uma venda aqui Sem garantia Sem garantia A garantia é de um ano É de doze meses São de doze meses Doze meses Exatamente Você sabe aí Outra pergunta também Que eu não sei Porque galera Chegou agora Quantos ciclos E a gente fala A gente fala a verdade Aqui não tem essa não Aqui é a vera mesmo E se você não souber agora Veja depois Para a gente poder Passar para a galera Quantos ciclos Aguentam De carga Aguentam uma bateria dessa Certo Na verdade São mil recargos Pronto Está aí Lucinho Você é doze Você é barril dobrado São mil ciclos Então vamos pensar Que são mil dias Vamos voltar mais ou menos Mil dias Então você tem aí Mais ou menos três anos Sendo que é o seguinte A bateria Se ela não estiver Totalmente descarregada A hora de carga dela Diminui Elas são de quatro A seis horas A recarga total Dependendo da carga Que ainda tenha Na bateria Ou zero Se ela tiver zero São seis horas de carga Ela funciona a carga Como um celular Não tem aquele negócio Ah não pode deixar Descarregar Se recarregar Se ela tiver ainda Cinquenta por cento E recarregar Dá problema Eu acredito Por ser uma bateria Agora é uma bateria de lítio Não é uma bateria comum Eu acredito que Como todos os equipamentos Eletrônicos Se você forçar sempre Deixando ela No final da carga Eu acho que acaba Com o tempo Ela perdendo mais A vida útil mais rápida Você falou uma coisa Muito importante Como hoje Os celulares também são assim Antigamente o celular Você tinha que esperar A carga no final E fazer a carga de volta Quando estivesse no fim Hoje mudou Não tem isso não Antes de chegar Quando chegou aos dez por cento Carrega Não deixa chegar até o fim Não é legal Porque se você fizer isso Com o seu celular Hoje em dia Você vai ver Que com pouco espaço De tempo De uso Sua carga já Não vai segurar Muita carga Ela vai embora rápido Você está bem viu Eu estudei também Mas sabei pra caramba É a diferença Deixa eu falar de novo Depois eu vou contar Uma história pros inscritos Sobre vendedor O que faz a diferença Numa empresa É o vendedor É o vendedor Não adianta Você ter uma estrutura Incrível Você ter E eu tenho que fazer Sua homenagem a você Luciano E a Maurício E a Ramos Porque não adianta É Não adianta Você ter uma mega estrutura Não adianta Você ter um nome bonito Uma loja cheia de De furufru Eu não estou dizendo Da Guimarães não Eu estou falando De qualquer outra loja Que pode ter Uma decoração bonita Uma decoração Estilosa Você não tem vendedor Você tem que ter Um bom profissional Um cara que acolha Um cara que entenda Um cara que saiba falar O que está vendendo E vocês aqui são assim E eu fico muito orgulhoso Além disso também Eu falo Há que tem muito Um vendedor que diz Mas eu não sou um motociclista Eu tenho irmão Não adianta Você vai vender uma blusa Você tem que estudar Do que é feita aquela blusa Exatamente Você tem um material Para vender Pode ser o que for Um picolé O que for Você tem que saber O que você está vendendo Qual produto Onde é feito Como é programado Vamos dizer Um computador Uma motocicleta elétrica Por exemplo Então Aí chegou Essa semana Ontem Essas motos Nós montamos Para a gente apresentar Aqui hoje Sábado Não sabia nada Sobre ela Deu uma futucada Legal que você está falando Isso é verdade Deu uma futucada Na internet E peguei O que a gente Achou mais interessante Toda especificação Das três Dos três modelos Que nós temos E uma leitura básica Que ajuda Inclusive Tem um item Da resolução 465 De 2013 Do Detran E aí É isso que a gente Está falando Que a gente está esperando Ver qual vai ser A homologação dela Por enquanto está no limbo A gente não sabe Por enquanto está no limbo O que eu ouvi É que O comportamento dela É um comportamento De ciclista É o que eu vou fazer agora Eu vou ter o mesmo comportamento De um ciclista Salvo que Nessa lei Nesse artigo Existem dimensões Existem motos elétricos Tipo essa Que a dimensão é menor Então ela entra Com um ciclo elétrico Que não precisa Habilitação Que não precisa Você ter um documento dela No caso essa aqui No caso essa aqui Ela já passou Dessa especificação De tamanho Então teria que ter Uma Vamos dizer assim Uma habilitação especial Igual a que estavam Tirando para 50 E uma CNH De motocicleta mesmo Só que a gente A gente ainda está esperando Também A resolução dele Lá Do Contran Muito bem observado Ver o que vai ocorrer Mas já tem gente Andando em condomínios Em bairros Também Pessoal Andando em Praia do Porto Guarajuba Já tem muita gente Que já está conectado Com esse tipo de veículo Que é Menos poluente É zero E é uma bateria Que você recarrega em casa Não tem dificuldade Ela vem com o próprio carregador Você pode carregar no trabalho Casa na escola Faculdade Onde você quiser E assim O que eu vou O que eu vou Eu sei que muita gente Que vai pro trabalho É a galera Que é ir pro trabalho Entendeu? Então o que eu vou Fazer o vídeo É focado nessa galera Eu sei que tem Uma galera Dos condomínios As crianças Adolescentes Criança não Adolescente Que vai querer Esse ciclomotor de Natal Vai ter a galera Papai maior que se cuida Esse aqui está Na faixa de Tá 10 mil Né? Esse modelo Tá pro 10 e 500 É o modelo top Tem o plus Com 3 mil Com o está bronze mesmo Esse aqui é 3 mil Essa aqui é só de 3 mil 3 mil watts 3 mil watts E o plus E o plus E qual a diferença? A diferença são detalhes De dar um cromado Acabamento mesmo Acabamento mesmo Só acabamento Então assim Eu sei que vão ter muitos pais Querendo dar isso aqui Essa moto Vamos chamar de moto elétrica De presente É legal Vale a pena Ainda mais pra você Que tem um filho adolescente Que tem um condomínio Que está no condomínio Mas eu quero focar mais Na galera que quer se deslocar Pro trabalho Então eu vou ter Um comportamento de ciclista É o que eu vou fazer agora No teste O que é comportamento de ciclista? Eu vou rodar A direita E uma observação Fazer Não é porque se trata De um ciclo Elétrico Tá? Que você vai dispensar Os itens de segurança Capacete Nuva Capacete Perfeito Silvio A joelheira Lucinho Perfeito Principalmente que está iniciando Que além de parecer um brinquedo Ela atinge uma velocidade Alguns modelos Até 60 km por hora Perfeito Lucinho Então você tem que ter Primeiro uma certa noção E a responsabilidade Dos pais Que vão querer dar de presente E dos próprios adultos Pode botar um capacete Uma luvinha E se proteger adequadamente Como deve ser Você é pai? Sou Por isso que você tem essa noção Mas com certeza Não é não? Com certeza Simbora? Posso rodar? Ah, vontade Tá bom Vamos rodar então galera Simbora Então família Eu estou aqui com o Lucinho De novo E agora a gente vai fazer O test ride E agora eu vou de Homem-Aranha Tem várias temáticas Né? Tem sim Tem a bandeira da Inglaterra Tem Homem-Aranha Uma chamuscada Vermelho e preto Que é muito bonita É muito Assim Galera Fica parecendo Fica parecendo uma matemática Meio pré-adolescente Mas galera Eu quero focar aqui pra você Que quer se deslocar pro trabalho Esse é o meu foco Porque eu quando eu vi Esse modelo Pela primeira vez Eu pensei assim Cara, isso aqui é ideal Pra eu me deslocar pro trabalho E eu vou gastar muito menos Me deslocando pro trabalho Com esse veículo Então esse é o meu foco Eu quero ver se realmente Fica legal Pra eu me deslocar pro trabalho Tá bom? Vou rodar Então só me ensina aí Lucinho Como é que é Só apertar Só pressionar Só desliga aí pra eu ver Olha que legal Amortecedor a gás Tá desligado Tá desligado Ela tá ligada A bateria tá conectada Então ela tá piscando aqui Porque a bateria tá conectada Mas ela para de piscar? Ela para com o tempo Ela não dá uma parada Tá? Mas já não Ah, entendi Entendi Normalmente como se trata de ar elétrico Né? Eu desconecto a bateria Tá E aí vamos supor Eu paro Eu vou na padaria Quero comprar pão Não quero que ninguém leve Esse meu ciclomotor aqui Essa motinha Como é que faz pra É na verdade É como eu lhe falei antes Existe um alarme Elas tem um alarme Tem um alarme mesmo Só que só veio uma chave de alarme Entendi Ela vai mandar pra gente as outras Mas é de presença Tipo de botão É tipo um alarme Que a gente aciona Apertando um botão Entendi Então não é nada difícil Você tem nela Você vai dar o start Ela vai falar com você Logicamente Aperta uma vez Isso Legal É, e ela tá falando Que se você tiver um bluetooth conectado E quiser conectar pra ouvir um sonzinho Entendi Você vai embora Agora é só acelar Aí legal Descanso lateral Eu tiro Descanso lateral Eu peço 110kg Vamos ver se esse troço aqui me aguenta Buzina Duas buzinas Duas buzinas Galera Bom, vamos nessa Caramba, velho Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera Autonomia Vai dar velocidade Vou baixar um pouquinho pra galera ter uma noção também nessa área aqui Bom, vamos lá Ó, caramba Ó, ela dá um coicezinho Eu nunca rodei num troço desse, tá, pessoal? Cuidado, só um pouquinho na hora de fazer a sua Tá Meu Deus do céu Alá seja louvado É, é muito estranho, galera É muito estranho Peraí Tô me acostumando Tá, peraí Caramba Não é a mesma coisa de andar numa moto não, tá, pessoal? Não é mesmo Peraí Peraí Não é devagar não, tá, pessoal? Ela Caraca Peraí Galera, não é devagarzinho não, tá? É porque também eu sou tio Chico, né? Cês sabem Como é que eu sou Eu rodo devagar Então Deixa eu ajeitar o retrovisor aqui Deixa eu dar a seta Ó, tem seta, pessoal Peraí Caramba Deixa eu explicar pra vocês qual é a minha dificuldade E a gente tá acostumado com moto e barulho Deixa eu explicar pra vocês Primeira coisa É o pneu Esse pneu, ele é mais largo Então pra você fazer a curva Eu ainda tô bambando um pouco É como se estivesse numa moto com pneu de carro Ok? Então requer aí uma Uma prática nessa ciclística Outra coisa é que as pernas Elas vão muito juntinhas Os pés vão muito juntinhos aqui Então eu tenho que ficar assim, ó Com os dois pés E isso ainda me causa uma estranheza Mas vamos lá E ela não é devagar não Eu vi alguns reviews do povo falando que Ah, é muito devagar, é muito lenta Não é não, tá? É porque 60 km por hora É uma velocidade Normal dentro do meio urbano Então Pra mim é uma velocidade adequada Pra você ir pro trabalho Eu tô É realmente Fazer curva com ela Requer uma experiênciazinha Eu tô no nível Caramba Eu tô no nível 1 Eu tô no 1 E ela tá 40 É o que não dá pra ver, tá? 30 e 30 Bora eu ver até onde ela me leva Vamos ver Ó, curva Tem que ter uma É, galera Eu tô ainda me pegando na curva Amortecedores Deixa eu falar dos amortecedores Ela tem um custo bem pequeno Amortecedor Mas Não é ruim não, tá? Aí De acordo com a proporção dessa Vamos chamar de moto elétrica, tá, pessoal? Desse ciclo elétrico Eu tô só com dificuldade De fazer a curva Que eu tenho que me acostumar Com esse pneu Mas Que legal, cara Que Não é devagar, gente Pra ir pro trabalho é tranquilo Eu tô no 1 No modo de pilotagem 1 Que é o mais econômico Deixa eu ver se é isso mesmo É, porque aqui eu mudo, ó Deixa eu ir pro 2 Pera, deixa eu ir Gente É muito louco Ó, suspensão traseira Show de bola Eu peso 110kg E ela tá de boa mesmo Ó Aqui em Salvador Não é fácil Os bueiros Eles têm um Eles são bem fundos Tô aqui no retrovisor Eu falei que eu ia ter comportamento De bicicleta, né Não dá, galera Não dá porque ela é bem mais rápida Do que uma bicicleta Muito mais rápida Do que uma bicicleta Ela vai no esquema De uma motinha mesmo De um scooter Não dá Não dá Eu tentei Juro A outra coisa Ela não tem freio motor, tá Não tem Não tem freio motor Então quando você solta Ela vai Aqui, ó Se você desacelera Ela vai Ela segue Ó, segue o barco Então você tem que também Ficar muito atento Porque ela não desacelera Rapidamente Quando você Desenrola o cabo Caraca, galera Já me acostumei Em relação às pernas Tô me acostumando Um pouquinho já A curva Fazer curva Com esse pneu Você vê que eu estou No mesmo esquema De um De um Uma scooter Tá Sem problema algum Não tô sentindo Dificuldade nenhuma Em relação à velocidade Tô acompanhando os carros Ó, aqui, ó Buzina Ó O tio de vocês Tá abraçando Tá Tá abraçando Mas Entenda, pessoal Nunca rodei Numa moto elétrica Nunca rodei Num patinete desse Eu gostei muito Da suspensão, tá Que legal Muito legal Aqui, eu ajustei Os retrovisores Ó, tio Chico Passando Tomara que não Acabe a bateria Eu gostei Do guidão alto Vamos lá Posição de pilotagem Gostei Do guidão alto Dá um conforto O banco é ok Tá Lembrando que você tá Num espécie de patinete Elétrico A densidade do banco Gente, é tudo Muito ok Tá Muito simples Não tem nada de Super conforto Não Mas Vamos imaginar Comigo Vamos imaginar Um ciclo elétrico Desse aqui Pra você que Não quer comprar Uma moto Não quer ter Gasto Com combustível Então vamos raciocinar Comigo Nessa análise Você não quer gastar Com combustível Você não quer Comprar uma moto Mas você quer ter Um veículo Pra se deslocar Para o trabalho Ou Pra fazer pequenas compras Pra ir no supermercado E aí pequenas compras Tá pessoal Ir na padaria Quer ir pra faculdade Quer ir pra escola Mas Principalmente a galera Que quer se deslocar Pro trabalho Eu particularmente Eu não teria problema Nenhum De Ir pro meu trabalho Com Uma Uma motinha elétrica Dessa Porque eu moro A 10km Do meu trabalho Então seria Seria 10 pra ir 10 pra voltar Então com uma carga A bateria já completa Ela me atenderia Na realidade Uma carga A cada 2 dias Então Sem problema Mas dependendo Até da minha economia Se eu for Até mais devagarzinho Seria uma carga 3 dias Pra uma carga Eu me deslocando Pro trabalho Isso vai depender Muito da velocidade Que você tá Do peso Tá Depende muito Mas eu tô aqui No 1 Eu não fui pro 2 Nem pro 3 E aí galera Eu tô no trânsito Vamos imaginar Que é o mesmo ambiente Que eu uso todo dia É trânsito É trânsito Severo Pesado Carro Engarrafamento Então aqui Eu tô passando Pelos carros De boa E é isso que muita gente Pega nas grandes cidades No uso diário Pra ir pro trabalho Trânsito Engarrafamento É isso que eu quero Que vocês vejam Olha que legal Você ter um veículo desse Pra poder se deslocar Pro trabalho E aí deixa eu dar a volta Aqui Vamos lá Vamos por aqui E aí você vai pegar Um veículo desse Você vai se deslocar Pro trabalho E aí quando você Chega no teu trabalho Você pode destacar A bateria Como vocês viram E aí eu vou Parar aqui Por causa do semáforo Eu tenho que me comportar Então como Uma moto Deixa a senhora passar Ô cara Espera Espera cara Bom Nível 1 Vamos pro 2 Tô no 3 Agora Deixa eu ver Se aumenta a velocidade É Ela vai mais Deixa eu voltar E aí ela aumenta A velocidade mesmo Tá Deixa eu botar no 1 De novo Que ela vai me limitar A velocidade Eu não preciso mais do que isso E aí galera É o seguinte É Eu não tenho Infelizmente Eu não tenho aqui Espaço Pra poder fazer Top Speed O que eu posso dizer Que a aceleração dela É muito gradativa Não tem aquela arrancada Forte Que você tem Num ciclomotor A combustão Não tem É bem gradativo Mesmo se você Enrolar todo o cabo É gradativo Ela não acelera de vez Ela não arranca de vez Mas ela tem um coicezinho Pra sair Então pra sair da inércia Ela tem um coice Mas ela é gradativa Então Só continuando Meu raciocínio anterior Você que quer ir pro trabalho Você pode destacar a bateria Tá E carregar no seu trabalho Ela tem um recarregador Tipo um laptop Tipo de laptop A bateria Vira uma maletazinha Uma maletinha E você pode Levar Transportar Mesma coisa Quando você chega na tua casa Você para o teu veículo Para a tua 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 maletinha elétrica Destaca a bateria E leva pra tua casa E aqui embaixo Você tem um outro compartimento Pra uma outra bateria Ou seja Você tem aí Você pode ter duas Duas baterias Uma Uma de uso E outra De reserva Que você pode Eu tava com pisca ligada É Olha que legal O indicador Pisca pra cá Pisca pra lá Só que você não tem Nem indicador sonoro Então eu acabei deixando Dando esse mole Mas eu achei o LED Um pouco escuro Para o dia Para o uso Para diurno né Não dá pra ter uma leitura Muito boa Dá pra ver alguma coisa Mas difícil Tem hora aqui também A carga A velocidade Tem lanterna também né Tem luz Iluminação Tá aqui Tá Posso ligar Aqui ó Liguei Ou desligo Eu vou deixar a luz acesa E lembrando que tudo isso Consome mais energia Tá Se você colocar A lanterna Que é LED O farol em LED Né Desculpa Eu tô Bem mais tenso Do que rodar Numa moto Galera Porque isso aqui Eu nunca rodei Na minha vida Então eu tô um pouquinho Tenso aqui Tô prestando bem Atenção no trânsito Talvez vocês Alguns fiquem até Irritados Assim com esse Esse test ride Mas é um test ride Real Tá A Vera Que é minha primeira impressão Uma moto elétrica Eu nunca fiz isso Na minha vida E eu tenho que ter Mais atenção ainda Porque eu tô no trânsito Eu disse que ia me comportar Como um ciclista Mas não dá Ela é bem mais rápida Do que uma bicicleta Tá bem mais rápida E eu tô no nível 1 De potência Então essa aqui Lembrando Essa aqui É a mais potente 3.000 watts Então Realmente Cara Ela O comportamento dela É de escuta Dentro do meio urbano Porque aí você não vai passar Na cidade Você não passa de 60 Tá Seguindo as Leis de trânsito Só na paralela Mesmo Que vocês me veem Todo dia Que lá é uma via de 80 É uma via expressa Então você vai ter que ficar Sempre na direita Na pista da direita Pra poder não ter problema Mas galera O que eu tô fazendo aqui De teste É o teste real Que todo mundo Que mora numa grande cidade Vai passar Que é Engarrafamento Movimento Carro Não adianta você fazer Um teste ride Com pista limpa Lisa Sem carro Top speed Isso não é a realidade Tá Não é a realidade Então isso aqui Que vocês estão vendo É a realidade É o que É o que você vai passar No dia a dia É você que é Quer pensar Numa compra Numa compra dessa Pô será que dá pra ir do trabalho Dá Dá mesmo Tô falando aqui pra você Que quer se libertar Do combustível Fóssil Quer se libertar Do posto de combustível Dá tranquilo Cara E aí vamos lá Essa bateria Ela suporta Mil cargas Mil ciclos Ok Mil ciclos Se você fizer Exatamente na ponta do lápis Um ciclo por dia Você tem em torno De três anos De bateria E aí Uma bateria dessa Vamos supor Que E aí foi o que o Lúcio Falou Uma bateria dessa Custa três mil reais Ok E aí Você tendo uma bateria dessa Custando três mil reais Faz as contas aí Diluindo em três anos Mil reais Por ano Ok Valeu Você tem aí mil reais por ano Dilui aí Em 365 dias Mil reais Em 365 dias Você divide E aí você vai ter O custo diário Dessa moto E faz um custo Então De um Um ciclo motor A combustão Quanto é que fica o dia E em três anos Com certeza Vale mais a pena Você ter um Agora também tem a questão De custo de energia E aí sinceramente Eu não vou Eu não vou entrar muito Nessa Nesse cálculo Porque eu tô aqui Em cima da moto Eu não tenho como calcular Tá E sinceramente Eu não vou fazer isso agora Eu posso até colocar Uns cards aqui Orientando Dizendo Custos Mas não vou fazer isso não Tá pessoal Eu prefiro Fazer um vídeo A parte Comentando De custos Valores De energia E aí a gente faz Um cálculo Tá Mas o que eu tô vendo É que vale muito a pena Tá valendo muito a pena Uma moto elétrica Dessa Pro Pro deslocamento urbano Pra ir pro trabalho Pra Ir pra faculdade Pra fazer pequenas Pequenos cursos Percursos Né Só nessa brincadeira Que vocês estão vendo Eu já devo ter rodado Uns 3km E aqui Eu tô Eu tô com a velocidade Máxima dela Deve tá em torno De 30km É isso 30km por hora Na minha opinião É satisfatório Para um Ciclo Motor elétrico 30km por hora Pra mim tá ótimo Eu tô na A via Essa via aqui É de 70 Tá Tá ok Então eu vou me colocar aqui Do lado Direito da pista Provavelmente aqui Em Salvador Tem muitas ondulações Que os ônibus deixam Vocês perceberam Que eu já melhorei Um pouquinho Na ciclística dela Já me acostumei Mais um pouquinho De fazer curva Com esse pneu Você demora um pouquinho Mas Mas consegue Aprende E ó Tô a 30km Chegando lá Na Vasco da Gama Eu vou aumentar um pouquinho Vou botar pro nível 2 E aqui eu desacelero Desacelerei Deixei ela ir Como ela não tem Freio motor Então É uma técnica Pra você economizar Bateria Quando você tiver na descida Você para de acelerar Não acelera mais Deixa ela Ela seguir o embalo E aí você economiza energia Bom Vou entrar aqui A direita Pra gente ir lá Pra Guimarães Olha Eu gostei Tá Não é O melhor dos mundos Esse patinete Porque Pra fazer curva Não é tão fácil assim Ainda mais Pra quem tá começando Não é tão simples assim Fazer curva Porque esse pneu aqui Não ajuda Tô dando a real Pra vocês Mas também Não Não me senti Inseguro Com esse pneu O impressionante É que Esse motor Ele tem Um soco Inicial Quando você acelera Ele dá um arranque Que é impressionante Eu vou pro nível 2 Ó Você já percebe Que ela acelera Mais um pouco Tô saindo Eu já tô Alcançando agora Os 40 Km por hora Eu não acredito Muito nesse painel Aqui não Então eu vou Descontar 5 Km por hora Tá Se ela tá mostrando 40 Eu tô a 35 Ó Agora Ela tá mostrando 40 Eu tô Deve estar a 35 Aqui eu desacelero Tô vendo ali O semáforo fechado Vou desacelerar Então O único ponto Que eu tenho A observar É esse pneu Tá Que você tem que ter Um costume Um hábito Pra fazer curvas Não estou me queixando Das suspensões Por incrível que pareça Eu achava que eu ia ter Problemas com as suspensões E com os freios Eu pensei Cara Essa moto aqui Não vai aguentar meu peso Vai socar Mas não Passei por várias ondulações E tô de boa Vocês tão vendo aqui E aqui tem muita ondulação Ó Olha como a arrancada É lenta É gradativa Eu tô no 2 Aí eu voltei pra cá Botei o pé aqui de volta Não dá pra botar o pé assim Então vou ter que botar o pé aqui assim Ó E o que me dá o conforto Na pilotagem Exatamente esse guidão mais alto Essa moto aqui Dá pra duas pessoas Tem um banquinho aqui atrás Mas sinceramente pessoal Acho que não dá não Tem um banco extra aqui atrás Você pode até sentar um pouco mais pra trás Não, não dá não Tem que sentar um pouquinho Dá pra chegar um pouco mais pra trás Mas não dá pra duas pessoas não Não dá não Só se for uma pessoa bem pequena Uma criança Beleza Mas também lembrando que isso vai aumentar o consumo Olha Tô a 40 por hora Tá de boa E se eu botar no level 3 Ela vai a 60 Ela vai a 60 50 na realidade De acordo com o Lúcio Mas eu não Sinceramente Eu não tenho como fazer isso aqui no meio urbano Exatamente pela minha segurança E eu não tenho prática com essa moto De que uma bateria dessa Ela suporta mil ciclos E que você pode fazer a recarga Na tomada da tua casa Do teu trabalho E chama atenção Legal né Legal né Olha aí E acompanha os carros Galera Show de bola Legal né Então Gostei Essa aqui é da marca Ela é Move Vendida na Guimarães Motos Se você tem interesse Entre em contato Procura o Lúcio Vai lá Na Guimarães Se você é de outro estado E tem interesse Tá aqui o WhatsApp Tá aqui o contato Aí ó 40 km por hora De boa Deixa eu agora subir Que eu vou pra lá Entre em contato com o pessoal da Guimarães Eles enviam pro Brasil inteiro E de verdade pessoal Vale a pena tá Vale a pena pra você que quer Se livrar De Combustível fóssil Não tá mais afim de Vamos ver essa subida aqui Ó Ela vai Ela vai Ela vai Legal Legal pessoal Aí tá vendo Então gostei Gostei mesmo Agora se você mora em lugares com muita ladeira Aí vai ser mais um pouco complicado Viu Com muita ladeira Eu acho que ela não sobe não Lugar muito enladeirado E é pra um teste E aí eu vou fazer um segundo teste Num local com ladeira Tá vamos fazer esse teste E aí se vocês quiserem mais Mais testes Coloca aqui nos comentários Façam perguntas Que vocês tiverem dúvida Eu vou tirar dúvida Deixa eu mostrar pra vocês aqui de fora É Eu deixei a A O farol ligado Pra vocês verem Eu tava sempre com o farol ligado Tá vendo Ele tem A luz traseira também Com freio tá Ele acende E aqui Deixa eu desligar Aí eu desliguei Ó Ligou Desligou Aqui Você ainda pode ouvir música com o bluetooth Ó Vou desligar Tem que pressionar Pronto Desliguei E é isso pessoal Curti Gostei Por enquanto não tem uma legislação específica Pra esse veículo A gente ainda não sabe como é que vai ser O pessoal da Guimarães Tá orientando que Você utilize Como se fosse um Um ciclista Mas vocês viram que eu consegui me locomover Como um scooter Vamos ver como é que vai ficar A legislação Mas sinceramente Eu trocaria E vou ver até com Eu vou ver com o Guimarães Como é que a gente pode fazer Pra eu usar essa moto por uma semana Deixa eu ver Deixa aqui nos comentários Vocês querem ver O tio Chico usando essa moto por uma semana Indo pro trabalho Vamos fazer esse teste Deixa aqui nos comentários Beijão E até amanhã Se vocês tiverem interesse Entre em contato com o Lucinho Tá aqui O telefone O whatsapp Tudo mais Beijo pra vocês E até amanhã Valeu